Eu agora eu quero, eu tenho duas perguntas para responder aqui e já vou falar de vacina. A Carmen Silva aqui me perguntou e a vacina agiliza pelo amor e a Juliana Schuster disse assim, prefeito, tens que comprar vacina para a nossa cidade, prefeito, por favor. Bom, Juliana e Carmen, vamos lá. Olá, quando eu falei o tema vacina, eu sempre usei duas palavras, planejamento e responsabilidade. Diante de tantas coisas ruins que aconteceram, eu estou acrescentando uma outra palavra, planejamento, responsabilidade e transparência. Nós, no dia 7 de janeiro, procuramos o governador Eduardo Leite, procuramos a secretaria Arita lá em Porto Alegre, tivemos uma reunião com os dois, falamos de, nós colocando à disposição de, se for necessário, os municípios colaborar para a aquisição de vacinas, se demorasse o governo federal, nós iríamos colaborar. O governador Eduardo Leite, naquela época, naquele momento, disse que se demorasse a vinda das vacinas para o Estado, nós iríamos, estou vendo os dados aqui, depois eu passo esses números aqui, o governo do Estado ia fazer a aquisição das vacinas e eu também coloquei mais uma vez a região à disposição. Nós também fizemos um pedido bem importante lá para colocar os professores e os servidores de segurança nos grupos prioritários. Ficamos felizes da vida com a decisão que foi tomada pelo Ministério da Saúde, que colocou os professores também no grupo prioritário. Mas, além, quando eu falo planejamento de responsabilidade e transparência, é importante dizer, nós também temos o consórcio intermunicipal aqui. E o nosso consórcio aqui, ele fez, está fazendo uma minuta, ou melhor, está fazendo um projeto com todos os consórcios do município para, se for necessário, os consórcios do município também adquirir a vacina. Santa Maria também aderiu à Frente Nacional dos Prefeitos, a Frente Nacional dos Prefeitos, para poder fazer um grande consórcio nacional e comprar vacina, se for necessário. Além disso, a semana, ou melhor, há dois dias atrás, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores aqui, entreguei o projeto nas mãos do presidente da Câmara, um projeto pedindo autorização legislativa para que, se for necessário, que a Prefeitura compre a vacina, nós possamos comprar. Bom, o que eu quero dizer para vocês com isso? Nós preparamos o Plano A, B, C, D e E. Primeiro, o Governo Federal vai distribuir. Se faltar, o Governo Estadual vai ajudar. Se o Governo Estadual não conseguir fazer tudo, nós temos os consórcios, temos a Frente Nacional dos Prefeitos, e se nada disso der certo, que eu tenho certeza que vai dar, eu sou otimista, eu acredito na vida, eu acredito que nós somos gaúchos, que nós não desistimos nunca, mas se for necessário, no último momento, eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai aprovar por unanimidade, não tenho a menor dúvida, esse projeto, se for necessário, a Prefeitura de Santa Maria vai comprar vacina. Qual é o problema de hoje, pessoal? Transparência absoluta. Não existe vacina para vender, nem para o Estado, nem para o município, não existe vacina para vender. Hoje, só quem adquire a vacina é o Governo Federal. Portanto, não adianta dizer, ah, por que não comprou ainda se está com o dinheiro ali? Não tem vacina para comprar. O Ramiro está ali me passando uma informação importante. Segunda, a semana que vem começa a segunda idose para os idosos. A gente avançou bastante na nossa vacinação. Toda hora a gente está fazendo de tudo, que a gente erra, a gente erra, a gente acerta, a gente acerta, mas só erra e acerta quem está fazendo, não está se omitindo. Nós, sim, tivemos em alguns locais problemas da fila na aplicação das vacinas, mas também a gente está pedindo a colaboração com pessoas, pessoas, nos ajudar nesse momento. Todo mundo vai ser vacinado. Todo mundo vai ser vacinado. Nós vamos buscar vacina para todas as pessoas. Mas esse é o momento da gente ter serenidade e responsabilidade. Então, eu quero passar aqui agora, finalizar. Eu quero, acho que tem mais umas perguntas ali que estão me fazendo ali. O vacinômetro está lá no site da Prefeitura. Lá tem os dados. Daí até me surgiu uma dúvida. Ah, por que tem tantas vacinas que foram distribuídas e nem todas foram aplicadas? Pessoal, tem um regramento. Cada unidade faz o seu regramento. Tu não consegue aplicar vacinas toda uma vez só. A gente viu, a gente sabe disso, que tem todo um regramento, tem toda a responsabilidade. Também nos perguntaram, isso é uma outra que saiu uma pergunta ali, que foi feita. Por que que não bota o A ou o B no grupo prioritário? Nós temos um dever, tem um plano nacional de vacina que a gente cumpre rigorosamente. Conseguimos colocar os nossos professores agora no grupo prioritário. E eu fiquei particularmente muito feliz, porque essa demanda começou aqui em Santa Maria, com muito orgulho, com todos os nossos servidores, a nossa população da educação. Para finalizar, eu vou mais uma vez repetir que o anonimato... Não, para aí. Aqui tem uma pergunta ali do Paulo Rosa para detalhar a fiscalização. Para aí, só um pouquinho então. Vou pedir para a doutora Carolina ali...